Fala galerinha do mal! Mano, eu tô aqui no Zombies porque vai ter uma puta de uma saudade, velho. E eu decidi gravar, então eu vou tentar ter... O quê? Então eu vou tentar fazer... Eu não vou tentar fazer o easter egg, vocês acharam de novo passe, porque nem tem como fazer no Shadows of Evil. Eu vou tentar, sei lá, upar a espada, ver o que eu consigo fazer aqui no modo Zombies. E evitar algumas burradas. Eu acho que eu vou ter muitas burradas. Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouristo é um filho da puta do caralho. Ele mijou na porra da minha esposa. Isso mesmo, ele pegou a porra do pinto espinhoso dele e mijou na porra da minha esposa. Mano, eu não sei o que acontece, mas eu não sei qual que é a droga do botão pra pular de cena, velho. Qual que é o botão? Ok, vamos lá. Eu já queria pedir desculpa pelos gráficos, que como meu PC não é tão bom, né? Eu tive que colocar tudo no low. E tá rodando no limite, como vocês podem ver ali no canto superior direito. Então eu já queria pedir desculpa mesmo, porque... Eu queria muito gravar esse jogo. Só que meu PC era um dos melhores, né? Então eu vou tentar o que eu posso, sem que o jogo crache. Tá, primeiro eu vou ter que... Tá, eu vou matar uns zumbizinhos aqui, pra eu poder pegar uns pontos. Nossa. Oh, que isso? Já maluco? Vamos ver o primeiro round. Amanhã, velho. Tá. Se eu vim ver o macaco... Não tem mais nenhum. Eu virei o round. Droga, velho. Tá, tá. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Eu vou abrir aqui. Vou pegar esse... Esse dinheirinho que tem aqui. Três. Foi. Errei. Errei de novo. Dois. Três. Agora foi. Ok. Pera, antes eu tenho que vir... Calma aí, calma aí. Vou vir aqui. Pegar o chicletezinho. Ok. Peguei o chiclete. Vou pegar esse... Essa fera aqui. Pra ligar aqui o choquezinho aqui, ó. Ok. Liga esse choquezinho aqui também. Quebra aqui. Ai, quero esse aqui também. Nice, consegui. Eu queria botar um papo com vocês, que eu tô trabalhando num projeto, que é outro vídeo que eu vou postar aqui no canal. Ele vai ser bem mais editado e... Só que eu acho que ele vai demorar um pouco pra eu postar, porque eu quero, tipo, trabalhar bastante nele. Eu quero trazer uma qualidade melhor aqui pro canal. Então... Não prometo nada, né? Prometo só que vai ser um vídeo bem mais editado e... Porque eu vou demorar mais, né? Podemos dizer assim. Tá, eu esqueci de pegar a seringa. Maravilha. Mas tá rodando liso. Nossa senhora. Ok. Aqui é só ficar correndo e rezar pra que eu não... Dei uma burrada aqui e morra. Que não tenha um aqui, por favor. Muito obrigado. Calma aí! Meu Deus do céu, quase que eu morro. Ah! Acaba! Acaba pela mão de Deus! Ai, obrigado. Tá, peguei o primeiro tentáculo. Ok, peguei o primeiro tentáculo. Maravilha. Vamos pro segundo. Onde que tá o Jug? Tá pra... Tá pra... Tá pra cá, né? Tá, tá pra lá. Vambora. Aqui, é só pegar a besta e ligar o certinho. Dá o choquezinho aqui. Quebra aqui. Pula aqui em cima. Choque nesse. Pula aqui. Acho que não vai dar tempo. Quebra esse. Ai, vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Aqui, aqui, aqui. Dá o choque, dá o choque, dá o choque. Tá, deu tempo, deu tempo. Liguei tudo. Ótimo. Pego o cabelo. Tá. Eu acho que eu vou ter que virar mais um round. Porque eu não vou ter ponto. Calma aí, só. Matar essa galera. Tá, eu acho que eu vou ter que virar um round. Que eu preciso abrir aqui. Calma aí! Mano, eu sei... Eu vou acabar morrendo. Tenho certeza absoluta. Deixa eu pegar essa caveirinha aqui. Mas fala aí, galera. Vocês estão curtindo o conteúdo do canal? Tá bom as edições? Eu sei que ultimamente eu tô postando uns vídeos que não tá tão bem editado. Mas é porque... Demora muito pra fazer os vídeos, cara. Como eu tinha falado no vídeo passado. Tá, tô com os pontos já. Coloco aqui. Começa o ritual. Espero não dar uma burrada aqui. E morrer sem querer. Oh! Oh! Quase que eu morri. Tá, tá, tá de boa. Consegui certinho. Pegar esse aqui que vai espanar uma água. Eu não vou ter munição. Eu não vou ter munição. Eu não vou ter munição! Nossa! Na última munição, eu consegui quebrar a cabeça dele. Maravilha. Ai, não. Tinha que pegar o bagulho. Calma. Calma, calma, calma. Ai, eu consegui pegar. Então, ultimamente eu tô tentando fazer... Eu tô tentando não, né? Estou fazendo uns vídeos menos editados e... Batendo mais um papo com vocês porque... É bem mais fácil fazer um vídeo assim. E desse jeito eu consigo aumentar a frequência. E como eu que tenho que gravar, e eu que tenho que fazer gameplay, e eu que tenho que editar. É bem mais difícil eu tentar fazer um vídeo mais editado. Então eu prefiro aumentar a frequência do canal. Deixa eu aumentar aqui pra waterfront. Eu prefiro aumentar a frequência do canal do que... Tentar fazer um vídeo mais editado. E tipo assim... Aí eu... Qual que é o plano? Deixar uns vídeos estocados. E... Quando eu tiver bastante vídeo estocado, eu faço um vídeo bem mais editado, né? Mas... Mais bem trabalhado. Que é o inclusive que eu acaso agora, né? Eu tô fazendo esse vídeo um pouco menos editado, igual o passado. Pra poder ter mais frequência, né? E eu esqueci de olhar a droga do sinal. Maravilha. Que maravilha, hein? Abre isso daqui. Tá. Aqui é de boa. Eu vou ter que comprar essa... Vou comprar essa arma aqui. Hum... Tô sem dinheiro. Vou pegar essa fera aqui. Abre a porta ali embaixo. Abre isso daqui. Eu queria pedir desculpa também de novo, né? Que... O FPS tá bem baixo. E os gráficos tão bem low low. Mas é porque eu queria muito gravar zombies. E como eu já disse, né? Que eu não tenho muitos jogos pra gravar. Fica bem difícil achar jogo pra gravar. Não... Eu não manjo nada de zombies, na verdade. Mas eu curto muito. Porque eu jogava com um amigo meu. Era... Era ele que manjava e fazia as coisas. Eu só ficava vivo. Ai, calma aí! Cara, eu troquei... Eu troquei... Ah, eu troquei a arma errada. Mas tudo bem. Caraca, que macacada, hein, mano? Tá, começa o ritual aqui. Eu espero que eu não caia nesse ritual. Porque do jeito que eu sou, é bem provável. Cara, eu vou ter que pegar a fera de novo. Porque eu vacilei ali, velho. Era pra eu ter quebrado aqui embaixo. Tá, já consegui os pontos. Nice. Vou abrir aqui. Tá, esse é o último tentáculo. Por favor, que eu não morra! Pega ele. Tá, tenho todos. Certinho. Agora... Tá, agora vai vir uma árvore. Beleza. Tá, matei, matei, matei. Ótimo, ótimo, ótimo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou tentar pegar o Jugger. Porque ele tá... Onde é que tá o Jugger? Calma aí. Porque eu tenho certeza que eu vou morrer, cara. Absoluta. Eu sou o pior player do mundo. Tá, o Jugger tá... Tá, o Jugger tá pra lá. Ok, ok. Sei onde tá o Jugger, sei, sei. Tá, 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 tá. Desculpa. Eu sou muito burro. Mas esqueci que tinha essa parte aqui, velho. Aqui, ele aqui, ele aqui, aqui. Ah, que legal. Não liguei o bagulho. Maravilha. Tá, desculpa. Mano, eu tenho que matar os zumbis com o modo besta, porque eu tô sem bala, velho. Tá difícil bater um papo com vocês. Eu falei que ia bater um papo, mas não tem como. É... Eu sou muito burro pra... Pra jogar, cara. É muito difícil fazer isso. Ainda mais esse jogo aqui. Se eu tomar um tapa, eu morro. Ah, tá. Eu sou muito burro. Tenho que colocar o bagulho aqui. Eu espero... Tá. Normalmente, as pessoas fazem isso aqui sem o Jugger, né? Eu tive que pegar antes, porque... Sabe como é que é, né? Tá. Por favor, que eu não morra. Ai, então... Pelo amor de Deus, não morra. Tem que ficar vivo, tem que ficar vivo. É pra inspanar um... Um Margo agora. Ó o mano aí, ó. Como é, amigo? Ai! Calma aí! Que que é isso? De onde você veio? Empoderador... Vem, vem, vem. Tira o moleque desse grupo. Ele não abre a boca. Pagô!